Agora que você já tem o Maltic instalado e atualizado, chegou a hora de fazer as configurações básicas. Olá, pequeno gafalhoto! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do seu curso em vídeo de Marketing Digital, Especialidade Marketing. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Cauê Ninden. E agora a gente vai dar continuidade, como a gente viu lá no iniciozinho da aula. Nós vamos fazer o que, Cauê? Agora a gente vai dar uma passeada geral pelas configurações gerais do Maltic, pra você entender um pouquinho como elas funcionam, o que você precisa saber em relação à configuração. Vai ser uma aula tranquila, é mais uma demonstração. Mas são importantes. São importantes, lógico. Não pula essa aula não, porque vai te ajudar a entender o funcionamento da ferramenta, identificar um potencial problema que você esteja passando. Às vezes uma otimização. Uma otimização. É porque assim, independente do critério que você usou pra instalar. Se você instalou tudo manualmente, como a gente fez no vídeo logo no inicio, se você instalou automaticamente, como a gente fez lá com o instalador de aplicativo. Mesmo quando faz automaticamente, tem umas coisinhas pra ajeitar. Exatamente. Principalmente um tópico se você fez no instalador automático, que é o domínio. Tem umas coisinhas que a gente vai passar por aqui, você vai entender. Beleza? Não vai ser difícil não. Então, não pule, não pule. Porque é importante. Porque a galera que fala assim, ah, não é só configurar. Aí lá na frente dá problema, aí... Aí não sabe do que que tá falando. Não fez a configuração. É um software. Então, tem que precisar desse negócio. Então, eu já tô aqui na tela de login do malte que eu tenho usado pra testar. Como vocês têm visto, eu vou logar. Bom, pra começar, a parte de configuração do malte fica aqui, ó. Nesse cantinho aqui, nessa rodanazinha, né? Que é bem configurada. Eu vou dar uma passada aqui por essas funções, tá? E vou explicar mais ou menos o que que significa cada uma delas. A primeira temas, a gente não vai mexer muito nisso, mas basicamente eu quero dizer o seguinte. Quando você usa o Maltic, você vai usar landing pages, vai usar formulários, vai usar envios de e-mail. E aí você tem templates pra poder deixar isso de uma cara bonita. Então, você tem vários tipos de templates, tá? Essas templates, elas vêm já incluídas no Maltic. E algumas templates têm as seguintes funcionalidades. Uma é só página. Então, essa aqui só serve para landing pages. Essa aqui tem e-mail e formulário. Então, ela tem uma template de e-mail, que é o e-mail que, de repente, ela vem mais bonitinhos. Fica tudo com a mesma cara, né? Fica tudo meio com a mesma identidade. E o formulário. Aí algumas tem aqui, ó. Blank, né? Página branca, né? Página, e-mail e formulário. Existe, dentro do Maltic, pra quem é desenvolvedor, uma documentação específica pra construção de temas. Então, eu vejo, no futuro, algo parecido com o que acontece com o WordPress hoje, né? Pessoas que desenvolvem e vendem temas avançados. Inclusive, lá em cima da direita, eu vi que tem uma opção de instalar um novo tema. Isso, exatamente. Você pode instalar novos temas. Você desenvolve, instala por aqui. Eu cheguei a fazer alguns pra Hostnet, mas nem cheguei a usar muito. Eu vou explicar pra vocês, conforme a gente for avançando no curso, o porquê que eu não sou muito fã dos temas. Mas, ele tem essa funcionalidade de temas, tá? Aqui tem, ó, pré-visualizar. Você consegue ver mais ou menos, ó. Esse aqui é um tema, né? Uma landing page. Essa aqui eu nem tinha visto. Já deve ser das novas atualizações que a gente fez. Então, ó. Pré-visualizar. Outra. Aí, ó. Um e-mail. Tá vendo? Obrigado pela sua ordem. Já vem bonitinho. É legal ver esses que são os kits mais completos, né? Vamos ver aqui. Por exemplo, esse daqui, ó. OXIS. O último. Essa aqui. Aí, ó. Esse aqui é um e-mail. Aqui não tá mostrando todos, né? É. Tivei a mostrar, né? É que deve ter uma, só uma... É, mas basicamente ele vai usar todos eles com uma mesma. Ó, que bonito isso aí. Isso, é. Legal. É. É meio marketing. Então, você vai poder usar esses elementos e tal. Pode modificar suas imagens e tudo mais. Você pode fazer também, ó. Eu quero mexer no código dele. Você pode fazer um download. Mexer no HTML, CSS. E depois você salva com outro nome. E manda instalar lá. Isso, exatamente. Mas, enfim. São os temas. Aqui a gente não dá pra mexer agora. É só pra você saber que eles existem. É um e-mail. Um e mais um. Tá vendo? Pode botar logo aqui. O header, texto. Bacaninha. Vamos lá. Então, a outra parte são categorias. Quando você cria conteúdo no Maltic, você vai criar e-mails, padrões. Você vai criar landing pages. Você vai enviar e-books, arquivos de áudio. Vídeos. Planilha, vídeo. Aulas. Então, pra você poder manter organizado, você cria categorias. Então, por exemplo. Você pode criar uma nova categoria. É que tipo? É global? É um ativo? É de campanha? É global. Franquia. É e-book. Aí eu posso botar uma corzinha, bonitinha. Porque aí na hora de você cadastrar o conteúdo, você vai dizer que tipo de categoria ele faz. E aí você fala, ah, esse aqui é o e-book da categoria tal. Isso vai te permitir filtrar, organizar o teu conteúdo. É, porque se você levar a sério a produção de conteúdo no Maltic, você vai gerenciar tudo por aqui. Daqui a pouco você vai ter um monte de coisa. É, no da HostNet, depois eu vou dar uma navegada mais na frente. Você vai ver que eu tenho muita coisa. Eu até tô precisando parar e organizar. Porque a tendência é você ir criando, assim, pelo menos eu, eu não consigo, tipo assim, visualizar tudo o que vai acontecer. Prever. Eu vou fazendo e depois você pode parar, não, agora eu tenho muito conteúdo e eu vou organizar as categorias. Tá? Então, essa parte de categoria é uma questão de organização. É, o ideal é você no início criar, sei lá, um e-book, um vídeo. No início eu te recomendo assim, nem cria categoria agora. Vai criando os ativos, vai criando o conteúdo. Dá pra eu criar um ativo sem ter categoria. Sem ter categoria. Categoria é totalmente opcional. E quando você precisar, você já sabe onde ir. Exatamente. Tá na engrenagenzinha, categorias. Tá? E essa parte aqui de configurações é um pouco mais, você vai ver que ele tem subdivisões, né? Então, configurações gerais. Por exemplo, o URL do site. Essa é o URL padrão. Quando a gente fez a instalação, a gente fez a instalação usando um instalador de aplicativos da HostNet. O instalador de aplicativos da HostNet, ele é feito de forma pra que mesmo que o cliente ainda não tenha o domínio, ele funcione. Então, ele usou aqui o endereço temporário. Então, no meu caso, que eu já sei o endereço. Você lembra quando eu falei com o HTTPS que não tava funcionando agora? Tá vendo? Já tá verdinho? Já tá. Funcionando? Então, eu já posso agora corrigir isso aqui, botando, por exemplo, HTTPS, dois pontos barra barra, maltic.kawe.site. O endereço raiz do maltic. O que é o endereço raiz do maltic? O que vai aparecer quando você digitar maltic. O endereço raiz do teu maltic. Se você deixar padrão, vai cair na tela de login. Sim. Que é o que acontece com a gente aqui. Nível de estabilidade de atualizações. É o seguinte, aquela janelinha de atualização, ele tem, no meu caso, em geral, você vai usar o estável. Mas se você é um usuário super avançado, que quer usar o alfa, beta, liberar candidato, eu nunca falei nada disso. Faz isso não. Isso aqui é pra quem é conversado. Caraca, o liberar candidato é a... O que é liberar candidato? É a tradução porca de release candidate. Ah, tá. É um candidato à versão release. Entendi. Só que... Nem sabia. Ajude a comunidade. Traduz essa bosta. Ficou muito ruim. Em inglês é RC. RC. Porque você fica alfa, beta, RC, versão final. Entendi. Enfim, aqui é o caminho do cache. Que a gente falou pra caramba lá. Barra época. Que é a parte que você pode precisar pagar. Né? Então, tá aqui o cache. Esse aqui é o tema padrão que você tá usando pra criar formulário. Daqueles temas que tá bom. Daqueles que a gente falou. Esse aqui é bem interessante. Eu vou falar um pouquinho mais. Que é o caminho de logs. O Maltic, ele gera logs do que ele tá fazendo, de erros. Gigante. É, mas esse não é o log que você tá fazendo, não. O log que você tá dizendo é o log do usuário. Esse aqui são o log das atividades do Maltic. Mais na frente aqui tem uma opção que a gente consegue ver os logs. E eu vou explicar o porquê isso é tão importante. Porque às vezes o Maltic não tá funcionando bem. No log você consegue ver o porquê, tá? Aqui é o caminho onde vão ficar as imagens, né? Então, não tem nada pra mexer aqui. Esse aqui são padrões de configuração. Que é quando você tiver uma tabela com um monte de coisa. Quantos que vão aparecer. Isso aqui, em geral... O formato de data, o formato de hora. Isso, isso aqui é. Esse é ano primeiro. Esse fuso horário padrão, eu uso o TC. Por que que eu uso o TC? Porque eu já vi algumas... Aqui na página principal do Maltic, ele tem um gráfico, tá vendo? Eu sempre usei o São Paulo, né? Pra ficar de... Que é o TC menos 3 ou mais 3, eu nunca lembro. Mas depois ele começou a dar um bug no gráfico. Botei o TC e vi que resolveu. Então, hoje eu uso o TC, por enquanto. Eu não sei o que significou o TC, sabe? Ah, não sei não. Tá bom. Vai procurando o Google. UFC de luta com... Mentira. Isso aqui, ó. Fuso horário. Tem limite de cache. Eu nunca mexi. Acho que você não precisa se preocupar com isso. Esse aqui é o seguinte. Configuração de cores. Que é o seguinte. Quais os domínios podem, por exemplo, usar as tags do Maltic? Vamos imaginar o seguinte. Você não usa domínio restrito. Aí vem um cara e copia o código do teu site. E começa usando dele. E ele leva aí. Então, você vai começar a monitorar. Então, quando você bota um domínio restrito, quer dizer o seguinte. Só os sites que tem o meu domínio vão ser monitorados. Por exemplo, no site da Hostnet, eu poderia ter interesse em logar também o nosso HostCast. O HostCast. O HostCast, que é um site separado. Eu poderia botar aqui. Não. Vou logar também o HostCast. Então, em geral, você vai usar o domínio restrito, sim. Lembrando que se... Ah, mas eu uso para monitorar vários sites. Aí você tem que colocar o outro domínio ali. Aí você vai botar o domínio restrito, não. E vai botar os domínios que são válidos aqui. Não, acho que aí deixa o domínio restrito, sim, e bota os válidos. Se você não disser nada, é só o seu. Tá bom. Verdade, é. Se você quiser o seu e mais alguns outros, você coloca ele. Mas é sempre restrito. Tá certo. É isso. Você não é pouco, não, hein? Eu sou o segundo maior nome de Maltic do Brasil. Do quarteirão. É o quarteirão do lado do local. Sou eu que sou. Aqui, algumas configurações um pouco mais avançadas. Host confiável. Prox confiável. Isso aqui, em geral, eu nunca precisei usar. Eu vou mostrar pra vocês o que eu uso, o que eu precisei usar, que eu acho que já é bastante. Isso aqui envolve questões mais avançadas. Esse aqui, serviço de pesquisa de IP, isso aqui é bem interessante. O que é isso, Guanabara? Isso aqui é o seguinte. Quando o Maltic identifica um usuário, a partir do IP do usuário, ele mais ou menos sabe onde o usuário tá. Que cidade... Isso. Como é que ele faz isso? Ele usa uma base de IPs abertas, que você precisa clicar aqui, que ele vai fazer o download, essa base que ele está fazendo aqui, e atualizou. A que você escolheu ali, né? É, a que você escolheu aqui, eu uso sempre esse padrão aqui. Nunca tive problema com essa. Isso aqui já tá configurado no Chrome, pra quem instalou pelo automático, pra uma vez por semana, que é o dia que ele dá uma atualizar, e reatualizar. Show. Mas agora eu acabei de trazer o banco de dados de IP, então quando o usuário foi identificado pelo Maltic, ele vai saber, ah, esse usuário veio do Rio de Janeiro. Ele estava no Rio, sim. Aqui, se eu quiser, por exemplo, ah, na minha empresa, eu quero botar o IP da minha empresa pra não rastrear. Bota aí. Você bota aqui. Isso aqui, se você usar encurtador de URL, eu até, eu uso na Hostnet, mas não com essas informações aqui, são um pouquinho mais avançadas. Isso aqui, a princípio, você não precisa mexer. Configurações de API. Também não vou ensinar isso aqui, isso aqui é pra quem é usuário avançado. Na Hostnet, a gente usa API integrando o sistema administrativo da Hostnet, mas foi o desenvolvedor da Hostnet que desenvolveu, que leu a documentação. Então, ele nem sabe usar o Maltic, mas ele sabe usar API pra passar os dados. Ah, e como é PHP, basta ser um programador PHP, fazer uma boa pesquisa, você consegue. Mas só se você precisar integrar com outro sistema, como foi o caso da Hostnet. Configuração de ativos. O que são ativos? Ativos são materiais que você vai deixar dentro do Maltic, por exemplo, planilhas, arquivos em PDF, apresentação, e-books. Então, esses arquivos vão ficar hospedados dentro do Maltic e que você vai disponibilizar e que você vai poder disparar. Isso a gente chama de ativos, tá? É, não conta, por exemplo, vídeo. Vídeo é melhor o cara botar no YouTube. Vídeo é melhor fazer um redirecionamento. Isso. Você pode criar um ativo que é só um redirecionamento, que daí você consegue saber quantas pessoas baixaram. É, nunca coloque um vídeo no seu servidor pras pessoas baixarem. Vai ficar muito pesado. Se você fizer sucesso, Fih, já era? Inclusive, ó, você pode aqui determinar as extensões que você pode usar, tá vendo? Sim, pode limitar. O tamanho do arquivo, onde que eles vão ficar efetivamente guardados, tá? Como eu digo para os meus alunos, na pasta filé. É, na filé. Configuração de campanha, essa parte aqui. É, se ele der algum problema, ele vai ter que esperar. Ele executar de novo. Eu nunca precisei mexer aqui, até hoje, tá? Então, não se preocupem com isso. Configuração de e-mail. Essa é uma das partes mais importantes. Quem fez a instalação manual, provavelmente já deixou tudo mais ou menos organizado. Mas eu vou dar uma explicação detalhada para essa parte, porque o Maltz é uma ferramenta que envia muito e-mail. Então, você precisa ter um... É, o e-mail é o principal dele, né? Então, vamos lá. É, nome. Esse aqui é o remetente dos e-mails que você vai enviar. É o que aparece quando você recebe o e-mail. É o que aparece. Deixar de linha, de linha, é sacanagem. Qual é o e-mail que ele vai usar para enviar? Aquele que você configurou lá. O remetente é o dono desse e-mail? No meu caso, é sim. Então, você poderia criar um e-mail com reply to, que não seria simplesmente o e-mail que é o dono. No meu caso, sim. Aqui, eu até percebi, isso aqui já vai estar corrigido, provavelmente, quando você instalar, que quando eu fiz a instalação pelo instalador, ele botou smtp.maltz.caue.site. Quando, na verdade, seria smtp.caue.site. Ele não bota o subdomínio. Se eu testar a conexão aqui, deveria, pelo menos, dar um erro. Deu um erro, porque ele pegou o subdomínio, eu vou pedir para corrigir. Mas, certifique-se que se o seu smtp está certo. No meu caso, é só smtp.caue.site. Agora, pode testar de novo. Essas configurações já estão aqui corretas. Testar a conexão. Sucesso. Tá? Uma outra opção aqui, essas aqui são configurações de smtp, tipo geografia, nenhum, modo de autenticação, o padrão já atende. Como o e-mail deve ser processado? Enviar automaticamente ou fila? Eu sempre recomendo usar fila. Porque, conforme o tempo, você vai começar a enviar muito e-mail. Enviar imediatamente significa o seguinte, já tenho um e-mail para enviar, eu pego e me conecto com o smtp e envio. Quando você tem pouquíssimos e-mails, isso vai funcionar bem. Mas, quando você precisar fazer um e-mail marketing, mil, dois mil, três mil e-mails, essa carga é muito pesada. A fila, ele, na verdade, cria nos diretórios blocos e depois ela vai sendo processada e enviando de forma... Você não tem tanto desespero para mandar esses e-mails, né? Pode mandar dentro de meia hora, sei lá. Na verdade, assim, bota o cron, roda a fila. Aí você tem que ter certeza que o cron está rodando, mas eu, em geral, eu uso fila e recomendo fila de e-mail, tá? Então, fila de e-mail. Ali você pode dizer o limite. Aqui é o diretório onde vai ficar a fila, ele começa a gerar arquivos. Limite de reenviar mensagens falhadas, que é quanto tempo ele vai reacionar ao SMTP. Em geral, não se preocupe em mexer nisso aqui. Deixa o padrão. A não ser que você saiba o que você está fazendo. Regra de frequência de envio é o seguinte. Eu já enviei dois e-mails para esse usuário. Eu envio um terceiro no mesmo dia ou eu não boto em fila? Então, você pode escolher. Tipo, eu não quero que meu usuário receba mais do que cinco mensagens... Por dia. Por dia. Show. Entendeu? Em geral, eu não mexo nisso aqui. A não ser que eu tenha uma campanha, uma coisa que me preocupe. É, eu acredito que dois, três e-mails por dia... Não, na verdade, você tem que ter inteligência para isso. Para saber o que você está fazendo. Exatamente. Mas acaba que como é uma automação, pode ser, sei lá, que o cara ganhe dois pontos. Ele é entre duas campanhas ao mesmo tempo. Ah, ele vai... E daí ele vai receber e-mails de duas campanhas. Aí, o ideal... No meu caso, eu prefiro dizer assim, se ele está naquela campanha, eu não vou enviar esses. Mas, se você tiver com um problema, que você está enviando muitos e-mails, você vai botar essa aqui para não enviar tantos. E daí, ele vai enfileirar para tentar enviar no outro dia. Entendeu? É, ele não vai abandonar o e-mail. Ele simplesmente vai botar numa fila para mais tarde. Isso. Essa parte aqui é configurações de caixa de entrada monitorada. Eu falei disso na instalação manual. Na instalação manual, eu ensinei a configurar o bounce. Você lembra, Guanabara? Lembra, eu não vou falar agora dela aqui. Depois, eu posso até fazer um vídeo sobre bounce. Bounce é o que? É o seguinte, quando eu envio um e-mail para um e-mail que não existe, o servidor retorna uma mensagem. Sim. E, a partir dessa mensagem, eu sei que o e-mail não existe. Eu posso configurar para ele monitorar a mensagem. E ele já descobriu, tipo assim, esse e-mail não existe, então eu vou remover ele. Entendeu? Esse aqui é importante. Eu te recomendo, você que está assistindo, se você estiver com pressa agora. Depois, eu posso até fazer um vídeo específico de bounce. Mas, se eu fizer um desse, vai sair muito longo. Eu já fiz esse vídeo falando sobre isso. Talvez, a gente volta lá para o vídeo 2. Quando eu falo da instalação manual, eu falo sobre bounce. E eu ensino a configurar tudo isso aqui. Aqui, você vai, basicamente, dizer o endereço que vai ser monitorado. Vai configurar o servidor e map dele. Vai fazer o teste de conexão. Vai dizer qual é a pasta. E, daí, ele vai poder monitorar essas páginas. Seja pedido de cancelamento. E aí, o que vai acontecer. Seja de replies. Tipo, eu não quero que o reply... Quando eu quero responder o e-mail, eu quero que ele pare a campanha. Então, aqui é a configuração de rejeição. Isso é importante, tá, gente? Porque, é o seguinte. Se você ficar enviando e-mail para um monte de e-mail que não existe, a tendência é a tua reputação como remetente. Ela fica ruim. E você acabar caindo nas caixas de entrada. E aqui, ela monitora só erros, não. Ela monitora rejeição, mensagens que foram rejeitadas. Pedido de cancelamento. E aqui, no finalzinho, tem configuração de mensagem. No rodapézinho, lá, quando você envia um e-mail, tem a opção de... Por exemplo, tá com problema para ler esse e-mail? Clica aqui. Daí, ele aparece na web. Aí, você pode traduzir isso aqui. E tem uma URL que você pode colocar ali. Não, a URL já é a URL padrão. Automática do Nautic. Isso aqui você não precisa. Isso aqui é um parâmetro. Ah, beleza. O ideal é você traduzir isso aí em português, né? Coloca ali. É, no meu está traduzido. É porque, assim, quando você manda um e-mail, pode ser que ele tenha muito recurso HTML e não abra direito no browser. Todo e-mail, marca que você enviar. Se não abriu direito, clique aqui. Aí, vai para uma página web. Você está conseguindo visualizar esse e-mail? Aqui, aí são algumas opções. Você adiciona o código de rastreamento no corpo de e-mail. Quando você enviar o e-mail pelo Nautic, você tem a opção de saber se o usuário... Abriu ou não. Abriu o e-mail ou não. Entendeu? A mesma coisa. Disable, trackable, URL. Desativar as URLs traqueáveis, né? O que significa o quê? Quando todo e-mail que você envia pelo Mautic, ele cria uma URL específica para saber se o usuário clicou ou não. Então, eu deixo habilitado as informações. Converter imagens incorporadas para a base 64? Nem sei o que significa isso. Sempre usei não, tá? Então, não se preocupe com isso. Essas partes aqui também, vale a pena traduzir. Dá uma traduzida. Que é para se o cara se desinscrever, ele já tem uma mensagenzinha dizendo aqui para não receber mais, clique aqui. Isso. Que é o opt-out, né? É o opt-out. É o opt-out. Isso é muito importante. Nas regras do e-mail marketing, é importante que o cara tenha opt-out. Não desabilita isso nunca. Porque senão, você pode também perder a reputação do seu servidor de envio. Essas opções aqui, elas são um pouco mais novas. Que elas permitem, por exemplo, mostrar preferências de contato. Quando ele chega na página de cancelamento, pode ser que você tenha uma campanha de e-book, campanha de outra coisa. Então, você permite que ele se desinscreva só de determinados temas. Entendeu? Por enquanto, aqui está não, não, não. Eu ainda tenho que estudar um pouquinho mais essa área para poder ensinar para vocês. Mas, basicamente, é isso. Preferência de contato, frequência de contato. O usuário poder escolher. Não, eu só quero receber no máximo tanto. Mostrar as categorias. Eu quero só receber os e-mails de determinado assunto, entendeu? De Maltic. É. Uma preferência de segmento. Não, só quero os e-mails de tal segmento. Isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Preferências de contato de pausa. Eu quero que não receba mensagem de tal a tal data. Né? De canal preferido. Enfim, são várias configurações para o usuário poder determinar. Quando o cara clicar em cancelar, ele vai ter as opções. Ele pode dar as opções. No meu caso, hoje, eu uso tudo assim. Então, provavelmente, quando o cara botar para se desinscrever, ele vai se desinscrever de tudo. Eu prefiro assim. Tipo, eu não quero perturbar ninguém. Exatamente. Então, a parte de e-mail está explicada aqui. Essa aqui é uma parte relacionada à importação de contatos. Eu vou falar especificamente sobre a importação de contatos mais na frente. Vai ter um vídeo só disso. E não é por aqui. Então, eu vou pular essa parte aqui agora. Essa aqui é configurações de landing page. Landing page podem ser criadas dentro do Maltic. Eu vou explicar mais na frente. A gente vai ter um vídeo só sobre landing page. Mas isso aqui é assim. Se eu quero botar o código do Google Analytics lá na landing page. Se você quer monitorar quem acessou, quantas pessoas acessaram sua landing page, você vai fazer por ali. Na URL da landing page, mostrar a categoria, sim ou não. Essa aqui eu vou explicar um pouquinho depois. No próximo vídeo a gente vai falar sobre esse tracking, que é o código que o Maltic usa para poder monitorar os seus usuários. Se integrar em outros sites. Ah, mas aqui basicamente ele está mostrando. Ele permite que você inclua um Facebook Pixel, que é aquele de uma campanha de Facebook, de Google Analytics. Então, são informações de traqueamento. Esse aqui é uma configuração um pouco mais avançada relacionada a envio de e-mails. Que é como ele vai trabalhar com a fila. Você pode, por enquanto, deixar esse desabilitado. Esse aqui é um pouco mais avançado. Essa parte de configuração, usuário, autenticação, ela é um pouco mais avançada. Assim como essa configuração de Webhook. O Webhook não é uma API. Mas são formas de você trocar informações. Isso aqui é para desenvolvedor. E aqui são algumas integrações que permitem a pessoa logar com botões. Twitter, Facebook. Que hoje também eu não tenho usado ainda. Então, basicamente, a gente passou aqui pelas opções de... Ah, não. Espera aí. Essa aqui era as configurações. As outras vão ser mais simples. É informações do sistema. Então, aqui tem... Ele vai verificar se o seu PHP está direito. Quais são as opções do teu PHP. Sim. Permissões de pasta e arquivos para ver se está com todas as permissões certinhas. Vai mostrar o log. Aquilo que você tinha falado antes. O log do Maltic. Por enquanto está vazio porque a gente não fez nada. Tem um aviso lá, que foi quando a gente estava atualizando lá, dizendo que já existia. Essa aqui é só um warning. Não é um problema. Sim. São um aviso. Então, são informações do sistema. Às vezes, está com alguma coisa que não está rodando direito. Pode ser, vem aqui no log e vê o que está rolando de problema. Aqui são os usuários que você pode criar. Eu vou trabalhar até o final do curso com o usuário. Mas depois eu vou explicar essa tela especificamente. A gente está considerando que como você é um aprendiz de Maltic, você só vai ser o usuário. Quando você tiver experiência, aí você vai colocar outras pessoas para te ajudar. Por enquanto, só você. Mais para frente, a gente coloca mais gente. Então, permite que mais de uma pessoa gerencie o Maltic, bote conteúdo ou tenha acesso específico. Com funcionalidades diferentes, inclusive. A gente vai ter uma aula só sobre isso no final. Funções. A funcionalidade do administrador. Funções estão ligadas ao usuário. Você pode criar usuários com determinados tipos de permissões. Pode ser um administrador com tudo, um gerente que só pode acessar contato e por aí vai. Essa parte de webhooks que eu falei, a parte de desenvolvimento. Campos personalizados. Esses aqui são os campos em que o Maltic identifica ao usuário. Por exemplo, um nome. Todo mundo tem nome. Então, ele tem aqui já. Se eu quisesse criar um campo, por exemplo. Na Hostnet, eu tenho um campo assim. WhatsApp. Já é cliente. Sim ou não? Aham. Entendeu? O WhatsApp é meio que ligado ao telefone, né? Ah, mas aí, às vezes, o cara tem um telefone que ele quer receber ligação e ele quer começar com o WhatsApp. Mas aí, você pode criar um campo. Aqui é um campo zap zap. Você pode criar novos campos. Por exemplo, vou criar aqui um campo. É cliente. Aí, o objeto. É um objeto do contato ou é da empresa? Esse é o objeto. Ele é um texto. É número. É um operador lógico. É uma região. É o pseudônimo, é um apelido, né? Para chamar isso aqui. Não é obrigatório. Grupo. É se ele está na parte social, profissional. Valor padrão. É se já vem algum... Já vem preenchido o campo. Já vem preenchido o campo. Eu não posso ter dois usuários com o mesmo... Exatamente. Se você é de TI, se ele é campo-chave. Se ele é... Isso aí. Chave única. Não chave primária, tá? Chave, né? Então, campos personalizados. E aqui tem a parte de plugins, tá? E tem uma cacetada de plugins, né? Tem integração com um monte de coisa. Isso permite instalar novos plugins. Isso aí. Para ser bem sincero, hoje, essa parte ainda não está muito evoluída. Muitos desses plugins não funcionam ainda perfeitamente ou com facilidade. Eu mesmo não uso nada de plugins. Só esse Focus aqui, que é bem bacana. A gente vai ter uma aula específica sobre ele. Então, é isso. Eu passei sobre todas as partes aqui de configurações. Ah, então, terminando essa parte aqui. Se você tiver alguma dúvida, posta aqui nos comentários. Que na final do curso a gente vai gravar só dúvidas, respondendo. Mas, basicamente, eu acho que a gente já fez a instalação. É, e a minha dica é a seguinte. Dá uma atenção principal para o seu disparo de e-mail. Isso. Nas partes de configurações, eu não falei novamente sobre o bounce, que é muito importante. Mas eu falei isso no vídeo 2, que era de Maltic, que falava sobre a instalação manual. Lá eu falei bem, mostrei como organizar com as pastas para você não ter problema na parte de envio. Uma observação, assim, também importante em relação à parte de e-mail é o seguinte. Muitos provedores de e-mail, eles têm limites no número de envios. Sim. Hoje, na Hostnet, o limite de envio de e-mails padrão é de 3 mil e-mails por usuário, por conta de e-mail. Que é e-mail para caramba. É, e 10 mil para todo o domínio. Mas isso é um limite padrão. Se você é um usuário sério, seus e-mails são e-mails de verdadeiros. Vai querer fazer uma campanha maneira. Está acompanhando isso aí, vamos conversar, se fala com a gente, a gente avalia, validando tudo, é possível aumentar esse número. É porque assim, você tem que tomar muito cuidado com esse negócio de, para você não virar, o seu domínio não virar spammer. Exatamente. Entendeu um exemplo? Medidas as proporções. Hoje, por exemplo, no curso em vídeo, tem uma galera que usa o e-mail da Hotmail. Vai lá e cadastra. Que Hotmail é aquele e-mail que o cara cadastra e... Ah, eu não quero. Não quero receber e-mail. Aquele e-mail secundário total. E aí o que acontece? O cara vai e cadastra o Hotmail. Ok, sem problema, opção dele. Aí ele esquece a senha. Aí ele bota, envia a senha de novo. Aí ele esquece a senha de novo. Todo dia que ele precisa... Toda vez que ele precisa acessar, ele esquece a senha. O que aconteceu? O Hotmail, que é um ótimo serviço de e-mail, eu dou uma dica para todo mundo. Você quer um e-mail para não receber e-mail? O Hotmail é o melhor de todos. Melhor de todos. Se você tem um e-mail e você não quer receber e-mail, é o Hotmail. Ele é o pior e melhor e-mail que tem. Exatamente. Dos piores e-mails, ele é o melhor e pior. É isso aí. Então assim, se você é cadastrado, inclusive, vou dar um parênteses aqui na aula. Se você é cadastrado no curso em vídeo, pô, Hotmail, esquece, eles não estão mais recebendo. E isso não é um problema do curso em vídeo. Isso é um problema do Hotmail. Ele considerou que o curso em vídeo.com é spammer. E eu nem envio o e-mail. Eu não falo assim, aluno, caro aluno. Não mando, cara. Então, o arroba curso em vídeo é considerado no Hotmail como spammer porque a galera fica pedindo senha de novo. Então, é isso. Então, se você está com problema para logar, não logue usando o Hotmail. Já criei uma conta lá, um outro usuário. Seu certificado não vai ser perdido, seus certificados anteriores. Mas, você provavelmente perdeu essa conta do Hotmail. Não por culpa nossa, por culpa do Hotmail. Então, assim, voltando ao Maltic. Dê um carinho especial na configuração dos disparos de e-mail. Dê uma pensada na sua estratégia para você não abarrotar a caixa de e-mail. Se eu falar alguma besteira, você me corrija. Para você não abarrotar o e-mail do Hotmail. Não seja, quer ver um negócio? Eu sei lá porquê. Eu entrei numa lista. Eu caí numa lista. Não com o meu e-mail principal. Mas, eu caí numa lista de um cara que estava oferecendo alguma coisa de marketing digital. Eu acho que foi um conteúdo que eu precisei para pesquisa da aula e tal. O cara ficava mandando e-mail. Todo dia, uns cinco e-mails. Todo dia. Não, você já viu esse produto meu? Você já viu esse produto meu? Aí, eu já comecei como eu estava estudando estratégia. Eu falei, cara, ele podia botar um e-mail. Você conhece esses meus cinco produtos? Está aqui, pá, pá, pá. Fazer um e-mail bonitinho. E aí, chegou um momento que eu fui me desinscrever. Eu falei, ah, cara, me desinscrever. Me deu o opt-out. Ok. Cliquei no opt-out. Ele começou a me mandar um e-mail por dia. Dizendo que ele estava triste. Está triste, está magoado. Não, mas sim. Eu te mostro a mensagem. Estou muito triste. Mas, as minhas lágrimas... E aqui tem uns que te afrontam. Já viu? Tem uns que é assim, tipo... Você não está correspondendo aos meus e-mails. Eu vou acabar com a sua oportunidade de continuar me seguindo. Isso é verdade. Não? Eu respondo com uma palavrinha. Parece que crescer não é tão importante para você. Caraca, que cara agressivo, né? Não, esse cara entrou no modo carente. Ele falou, poxa, estamos sentindo tanto a sua falta. Mentira, eu nunca mandei e-mail para você. Aí chora, diz que está chorando. Eu vou te mandar uns e-mails. Cara, é impressionante. Então, assim, isso é um problema do mal? Não, isso é um problema de estratégia. Então, nesse primeiro vídeo, tire... Todas as configurações que o Cauê falou são importantíssimas. Mas tire um tempo caprichado para você dar uma olhadinha com carinho nas suas configurações de disparo de e-mail. E também, mais para frente, pense muito nas suas estratégias para você conseguir uma campanha legal. E depois não ficar botando a culpa no Maltic. Dizendo que ele é uma bosta. Na verdade, talvez a sua forma de pensar. O Maltic, ele não faz o envio do e-mail. Quem faz o envio do e-mail é o servidor de envio de e-mail. Sim. O Maltic, ele programa o envio. Mas quem envia é o servidor de envio de e-mail. Entendeu? Então, quando você... Você pode dizer, ah, vou enviar um milhão de e-mails. Você vai ferrar a tua caixa de e-mail. Pode ferrar até o teu domínio todo. Sim. Entendeu? Você pode ter certeza que a Hostnet sempre prezou e sempre se preocupou muito com a reputação dos seus SMBs. Exatamente, sem dúvida. Então, a gente mesmo vai monitorar essa questão de ter o limite. No e-mail da Hostnet, por exemplo, se você enviar um e-mail para um e-mail que não existe, ele conta como dois. Naquele limite de três mil e-mails, existe uma PG, inclusive, que é uma progressão geométrica. Se envia para dois que não existem, a gente vai contar como quatro. Entendi. Entendeu? Para você poder... Se você enviar, sei lá, cem e-mails que não existem, já vai te enviar o limite. Exatamente. Então, assim, você tem a reputação do seu SMTP, do seu servidor de envio, e você tem a reputação do seu domínio. Exatamente. A reputação dos servidores, o Cauê e a equipe dele estão tratando disso com todo carinho. Se você começar a enviar spam pela Hostnet, a gente vai te achar rápido e vai dar um jeito de... Não vai durar muito. Tranquilo? Então, fica com essa mensagem aí no seu coração. Tranquilo? Mais alguma coisa dessa configuração? Por agir. Fechou? Na próxima, a gente vai ver o quê? Nós vamos falar sobre o código de tracking, para que ele serve, vamos ensinar ele a instalar no site, se você não usar, não é só. Sim. E também a... se eu não usar, é ótimo. Se você não vai usar as ferramentas. Se você não usar só as landing pages do Mautic, se você quiser usar o WordPress ou qualquer outro site, a gente vai te ensinar a fazer o tracking para você acompanhar isso. Para você integrar o Mautic no seu site. Beleza? E no final, é o que eu sempre peço, né? Aqui em cima, todas as aulas, todas as playlists, todos os cursos que a gente consegue colocar. Aqui embaixo, você pode se inscrever no canal, habilitar as notificações e o mais importante de tudo, divulgue, cara. Muita gente ajuda, a gente tem sido muito ajudado nessa série de marketing. Eu estou vendo nossos vídeos aparecendo em muitas comunidades do Facebook, muitos grupos de WhatsApp. Eu vi um monte de gente alertando, falando, pô, lá no grupo que eu participo, lá do grupo de marketing, não sei do quê, suas aulas estão aparecendo lá. Agradeço pra caramba. E se você ainda não fez, faça. E se por acaso você está num grupo que já fizeram, faça você também. Ó, realmente eu vi, muito bom, olha aqui. Pá, manda o link lá, como quem não quer nada, que aí todo mundo vai começar a ser apresentado. Porque você sabe que a gente prepara o conteúdo com muito carinho, com muito zelo, para que você possa aprender. Eu não quero que você fique só assistindo o vídeo, eu quero que você aprenda. E isso é o que é o mais importante. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai aprender a fazer o tracking diretamente para o seu site. Um grande abraço! E até a próxima!